Olha, e não é que mais armas resultam em mais mortes? Quem diria, hein? Quem diria? Nossa, tô tão surpreso, gente. Hã? Hã? Vamos lá. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já disse que o governo dele não estimula a violência, né? E um dos argumentos usados é de que caiu o número de homicídios aqui no país. A gente trouxe aqui no programa já esses números. E ele atribui as armas, ele atribui as armas. Segundo Bolsonaro. É isso, ele atribuiu isso ao aumento dos caques, né? Os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Só que, Reinaldo, se a gente se debruçar sobre os números realmente, eles derrubam esse argumento do presidente. Dados do próprio Ministério da Saúde apontam que na contramão da queda dos homicídios no país, cresceu 24% o número de assassinatos por revólveres, pistolas e garruxas. Faz um pouco, Bob, atenção. Caiu o número total de homicídios. Boa notícia. Sinal de que determinadas políticas públicas estão melhorando. Também houve uma trégua na guerra entre os partidos do crime na cadeia. Houve quedas importantes em alguns estados em razão, insisto, de políticas públicas. Mas, cresceu o número de mortes por armas de fogo. E não é um crescimento pequeno. 24% se gravou. 24%, exatamente. A queda das mortes não está diretamente relacionada à maior quantidade de armas. O portal UOL ouviu alguns especialistas. Eles afirmaram, Reinaldo, que os dados reforçam a tese de que a queda no número de homicídios no país poderia ser ainda maior caso o Brasil não tivesse adotado essa política armamentista dos últimos anos. A diretora executiva, uma dessas pessoas ouvidas pelo UOL, do Instituto Sou da Paz, a Carolina Ricardo, ela alerta ainda para uma alta dos casos de briga que terminam em morte. Segundo ela, abre aspas, o que estamos vendo é um indício de que as armas são usadas até em desavenças em que o dito cidadão de bem, ele aperta o gatilho porque perdeu a cabeça. Claro, mas isso é muito comum. Isso é muito comum. O sujeito vai pro churras. Entendeu? Por que eu não arrumo alguns adversários? O sujeito pega, põe aquela camisa polo dentro da bermuda com cinto, barrigão. Mocacinho? É, aí você, inclusive, você adivinha o umbigo, a área do umbigo, porque a camisa está bem apertada, né? Você adivinha a área do umbigo. Põe o mocacinho sem meia, que é claro, mocacinho sem meia. Um chulé do capeta. Entendeu? Começa a beber cerveja ruim, meio quente. A carne também está meio ali. Começa aquela discussão. Entendeu? E aí, uma desavença, descobre que tem um primo petista, pega a ruxa e mata o primo. Ou esquerdista, ou viado, ou sei lá o quê. Na linguagem, né, que eles empregam. E mata. Briga de trânsito. Encosta no carro. Está armado. O outro vem... Coisa típica. Olha, vocês querem ver? É assim, bate, não está armado? Não. Aí um pode ir para cima do outro, o outro eventualmente fica com medo de apanhar, pega, vai embora e... E vai procurar seus direitos, procura a polícia, arruma um advogado, enfim. Que é uma situação muito típica, que inclusive fica com cara de legítima defesa. Ah, sai, o outro é grandão, e porra, apanhar, vou lá pegar a arma e meto a bala na cara dele, pronto. Quem mandou me ameaçar? É assim que as coisas se resolvem? No Japão, onde foi morto o ex-primeiro-ministro, dez, dez eventos com armas de fogo em um ano. Dez no ano passado. Só um resultou em morte. A tese é injustificável. Infelizmente. Hum? E não confundir, como sempre, posse com porte de arma, que são coisas diferentes. Embora me oponha a ambas. Porque são minhas. Minha.